Abertura A gente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Palmas para a amiga Janaína Como eu vou contar com a participação de todos Palmas para a galera Carlos, olha como você está importante O povo está ignorando o Félix só por sua causa Isso mostra o quanto você realmente esquece Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Carlos A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim Meu Deus, que mito, que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta Poucos homens têm a capacidade, mas principalmente a competência De despertar tanto amor em uma mulher A ponto de realmente receber esse tipo de homenagem Presente que você está recebendo, meu amigo Tenha certeza absoluta Não é nenhum mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de um homem que conhece com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Principalmente, Carlos O verdadeiro amor de uma mulher Porque uma coisa você pode perceber absoluta, meu amigo As mulheres hoje, elas são extremamente independentes Tudo o que uma mulher quer Ela consegue, conquista e realiza Sozinha A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor Eu acho que se você despertou tanto amor em uma mulher A ponto de realmente receber esse tipo de homenagem Você, meu amigo, é exemplo vivo que a nossa classe ainda tem salvação Parabéns de verdade por ser merecedor dessa homenagem Vamos ver, galera Meu amigo Relaxa porque mulher adora ter homem chorando Relaxa Vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Que mostra exatamente tudo O que você significa e representa o seu amor Receba com muito carinho Queria convidar o pessoal pra ficar mais pertinho do nosso homenageado Nossa cinegrafista também pode ir mais pertinho lá Isso É a Janione Vamos lá, Janione Que beleza Todo mundo bem, gentinho Receba essa mensagem com muito carinho Porque tudo isso é pra você O amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias, consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos Os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você para amar Por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro O confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades E defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tem de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para o nosso homenageado Galera A dedicação Para te dar esse presente Foi tão intensa Foi tão especial A Janaína Que tivesse presente em nome dela Em nome da sua família Seus amigos E tudo que você está vendo E ouvindo Carlos Tem o top pessoal Do seu amor A dedicação foi tão intensa Que eu vou ler Uma cartinha dela Para você Então família Amigos Mais jantinha do Carlos Se ele tiver um ataque tardia Que você segura ele Olha aí Choro de alegria As lágrimas são doces Não é Calão? Eu imagino que você deve estar Morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando Essa Janaína é louca Você sabe Eu Eu realmente sou Eu sou louca por você Eu queria te dar um presente Que ficasse eternizado No seu coração E na memória de todos A minha vontade é realmente essa Gritar para o mundo O homem especial Que você é para mim Essa homenagem Não é só para te desejar Um feliz aniversário Essa homenagem É principalmente Para te agradecer Te agradecer Por existir em minha vida Te agradecer Por nossos segredos Nossas histórias Nossas fotos Nossos planos Para o futuro Se muita gente Acha que o que eu estou fazendo É mico Para todas elas Eu respondo Mico É não ter ninguém Para amar E eu Eu tenho você Eu amo você E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer feliz Porque você é E sempre será O grande amor Da minha vida Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Com nossa homenageada Carina Carina Eu queria chamar aqui Minha amiga Janaína Janaína é minha amiga de Facebook Amiga virtual E agora estamos sendo Amigos pessoais É verdade Eu lembro Eu Eu estou muito feliz De estar aqui De verdade Porque Às vezes as pessoas Às vezes fazem loucura de amor E as pessoas acham Que loucura de amor É só um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Eu sempre costumo dizer Que isso Qualquer Zé Ruela faz E Quero te agradecer De verdade A confiança Que teve em mim Na minha empresa E Me deixar participar De um pedacinho Dessa tua linda História de amor Parabéns de verdade Por você meu amigo Ter uma mulher Não com a coragem Mas principalmente A vontade De dizer Eu te amo pra você E pra quem Consolver Às vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone E você sabe Vou ficar um pouquinho De vergonha Mas fala o que vem do coração Vai correr naturalmente Mas eu vou te dar uma força Tá bom? Vamos para a Javarela Tira uma filha dali Bom Estamos hoje aqui Para comemorar O aniversário Do Carlos Eu agradeço a todos Eu quero que você saiba Que eu te amo Que Deus abençoe a sua vida Que você continue Sempre essa pessoa maravilhosa Que você é Peço desculpas também Pelo que eu sou também Mas eu também tenho Minhas qualidades E todo mundo Sem seus defeitos Parabéns Deus te abençoe Que você Repita Repita essa data Por milhões Quais milhões de anos E a gente sempre junto Te amo Então vamos lá E dar um beijo no sábado Vamos lá, beijar, beijar. Olha, galera, eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui desejar um feliz aniversário para o nosso homenageado. Eu, eu. Pode falar daí, amiguinha. Manda a bala aí que está gravando aí. Pode falar, pode falar. Carlos, eu quero te parabenizar por você ser uma pessoa muito especial na minha vida e na vida do meu filho. Te desejo tudo de melhor. Te amo. Uma salva de balas, galera. Vira para você assim, pô, foi você que falou. Pode virar, cara, assim, ó. Vira assim, de ladinho, assim, ó. Pode virar. E vira assim, ó. Vira para você. Deixa eu ver se você está ligeira. Corta para mim, minha filha. Que beleza. Eu sempre quis fazer isso. Ah, é muito bom. Corta para 18. Eu acho que o nosso homenageado tinha que fazer um discurso aqui. Vocês não acham, galera? Discurso! Discurso! Parabéns de verdade, cara. Muito legal, muito legal. Uma salva de palmas para o Carlos, galera. Queria agradecer a todo mundo aí que faz parte da minha vida aí que... Vocês são muito especiais, viu, para mim, viu? Vimo! Só faltou meu pai e minha mãe aqui mesmo. Eu queria que eles dividissem tudo isso aqui. Obrigado, viu? Cadê a janela, hein? Seu papai está viajando? Então, imagina que eles estão ali naquela câmera ali, ó. Fala alguma coisinha para eles. Pai, mãe, obrigado por vocês assistirem na minha vida. Vocês são pessoas muito especiais para mim, viu? Amo vocês. Quando eles assistirem, eu devo dizer, ai, que beijo de não estar aqui. Então vai lá, jantinho da galera. Palmas para o Carlos, galera! Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha nisso. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. É engraçado a Deus. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus por Deus ter me colocado no meio dessa família maravilhosa. Porque o Carlos, eu considero ele não só uma amiga, como uma irmã dele, né? Queria de Deus, nós somos irmãos a todos, né? Então eu quero dizer que amo muito você, gosto muito de você de coração e agradeço as poucas, parece pouco, mas para mim, muitas poucas coisas que você fez, para mim foi muito. Que Deus te abençoe e ilumine vocês dois. Vocês são umas pessoas muito especiais. Amo vocês. Beijo. Te amo. Eu queria que viesse um homem agora aqui. Wilson! Wilson! Faça uma salva de palmas, galera. É o Nilson? Wilson? Wilson? Cara, olha só que beleza. Eu falei assim, ó. Eu queria que viesse um homem. Todo mundo... Pá! Você viu? Que moral, hein? Confiança. Aí é baixo! Faça uma salva de palmas, galera! Eu vi gente insegura ali, viu? Na hora que eu falei, eu quero um homem aqui, pessoal. Aí viu aí? Uma salva de palmas, galera! Obrigado, deixa. É... Queria dizer que o Carlos é uma pessoa, assim... Sem palavras, né? Mas fala! É um amigo, cunhado, gente boa. É aquele cara que você liga, tamo aí, tamo junto. É isso aí. Parabéns. Felicidades. Um abraço. Boa! Uma salva de palmas, galera! Mais alguém, pessoal? Karina! Quem foi? A irmã! Quem vem, quem vem? Oi! Uma salva de palmas, galera! Eu não sei se eu vou conseguir falar. Eu tô muito nervosa. Mas eu quero dizer... Que eu te amo muito. Obrigada por você assistindo a minha vida. E, além de tudo, você é meu único irmão, amigo, companheiro. O pai e a mãe não estão aqui, mas eu tô aqui pra te dar um abraço. Traz! O pai e a mãe não estão aqui. Eu vou fazer uma... O pai e a mãe não estão aqui. A gente até aqui comigo. Pra fazer uma só poder viver. Traz! Eu quero ter o que preciso. Pra te ter aqui comigo. E a mãe não está aqui. Olha lá, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu vou até quebrar o protocolo da Sônia, Ah, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu, se me segurar aqui, porque quando a gente fala de irmão, mexe um pouco comigo. Eu daria tudo na minha vida, cara, tudo, pra poder dar um abraço à minha irmã. Mas eu não tenho esse privilégio, porque ela tá lá em cima. E às vezes você vê famílias, irmão que não conversam com o irmão, e as pessoas não sabem o tempo que elas perdem. E o que a tua irmã falou pra você, cara, mostra realmente o quanto você é especial. Eu acho que a gente olha nos olhos das pessoas e vê que tudo que elas estão falando pra você é de verdade. Parabéns de verdade pra você ser merecedor dessa homenagem. Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma musiquinha aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, vocês não conhecem. Só pra nós. Mais uma vez! Uma salva de palmas bem forte por Carlos Valor! Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Galera, nesse momento, vamos cumprimentar o nosso homenageado. Cumprimentando o Carlos, galera! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL